Música Existem sete classificações para doença. A hepatite é silenciosa e pode ser transmitida por meio da relação sexual desprotegida, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e agulhas e até pela escova de dentes. O grande problema é que a maioria da população desconhece que tem ou teve contato com o vírus. Então, como é uma doença silenciosa, ela passa anos, passam 20, 30 anos sem manifestação clínica nenhuma. E quando acontece, tem ou haver manifestação, já está com problemas hepáticos graves, até mesmo com cirrose hepática ou câncer no fígado. No Amazonas, do dia 1º de janeiro de 2015 até o último dia 15 de julho, 410 pessoas foram identificadas com a doença. Para tentar alertar a população, uma campanha foi lançada hoje na Fundação Alfredo da Mata e vai até o dia 30. Não só aqui na Fundação Alfredo da Mata, mas em todas as unidades de testagem do estado, aqui na cidade de Manaus, um em cada zona da cidade, a Fundação Alfredo da Mata, a Fundação de Medicina Tropical. Vamos estar intensificando essa campanha de testagem para as hepatites. Durante a campanha, serão distribuídos 1 milhão e 200 mil preservativos e também 60 mil panfletos com informações de prevenção. A ideia é diminuir os casos de hepatites no estado. Desde 1975 até agora, já foram contabilizados pela SUSAN 8.538 casos da doença.